Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação de um perfume da Ateliê Segoia Baruti, a versão mais concentrada do 24K, que eu já avaliei no canal e que foi um dos meus favoritos da marca. Eu pedi para a Tzvi, é uma versão que fosse mais intensa e encorpada e ela atendeu os meus pedidos. Não sei se ela está disponível diretamente no site, mas se não tiver também basta falar com a equipe de suporte da Ateliê Segoia Baruti ou com a própria Tzvi que ela consegue essa versão para vocês. Antes de continuar esse vídeo, se você ainda não conhece esse canal, está conhecendo pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like. Tudo isso ajuda o YouTube a entender que vocês têm interesse no conteúdo e ajuda até mesmo ao YouTube a te trazer novos vídeos do canal, te avisar dos lançamentos do canal e até mesmo levar o meu canal para uma audiência maior. Então, é uma maneira de vocês me ajudarem e fazer com que o meu trabalho continue a crescer. Gratidão pelo apoio de vocês desde já. Falando dessa versão do 24K, este foi feito um perfume para trazer um aroma que fosse rico, mas um sol arado, delicado, como se você tivesse de férias, umas férias bem chiques, nas ilhas gregas, por exemplo. Então, ele é um perfume com bastante notas frutadas, com um corpo floral exótico, porém pendendo mais para o cítrico e com uma base resinosa mais calibrada. A versão extrato do 24K, ou a versão mais concentrada, ela mantém essa mesma dinâmica, porém, ela justamente amplia a parte mais potente das resinas do amadeirado, sem perder a parte mais tenra, fresca e suculenta dos terpenos das diversas frutas que a perfumista traz neste perfume. As composições da Segaia Baruti, elas sempre são complexas, levam vários elementos. Então, eu não vou ler a pirâmide olfativa, eu resumi ela de acordo com as minhas percepções. Tipo, na saída você tem uma impressão frutada, fresca, leve, como se fossem diversas frutas bem suculentas, prontas para serem consumidas, com um aroma cítrico mais adstringente de limão que ajuda a quebrar um pouco, talvez, o que seria a doçura das frutas. Ao mesmo tempo que você tem o zimbro aqui, trazendo um toque levemente especiado e seco na saída deste perfume. Conforme ele evolui, você já começa a notar algo mais exótico. Você tem aqui a Immortelle, trazendo um tom meio de açúcar queimado, um toque doce e seco para este perfume. Mas você tem bastante flores brancas aqui, principalmente o cítrico do Neroli, mais um toque de tuberosa também, o que traz uma ideia floral ensolarada para esta parte do perfume. O gengibre, na evolução dele, traz um pouco de cítrico, ao mesmo tempo que mantém a temática picante da saída. E a fava tonka acrescenta um aspecto levemente amendoado, numa direção herbal também, quase trazendo uma nuance fougere para este perfume, que é mais frutado, aromático e amadeirado. Como eu comentei com vocês, nesta versão, a base é mais evidente. Eu noto principalmente o olíbano aqui. Eu tenho um olíbano que tende mais para o lado mais cítrico, resinoso do que o defumado, incensado. O patioli me parece mais uma extração light, então você não tem aquele terroso ou aquele toque, às vezes, meio metálico, que alguns patiolis podem ter. E o vetiver aqui, ele traz bastante maciez, ele traz conforto para este perfume, junto, talvez, com um musky que acrescenta um leve aspecto vintage aqui, um toque retrô. É um perfume extremamente elegante, com uma extravagância, porém, mais comedida. Um excelente perfume masculino, um perfume para mulheres que buscam, perfumes que fogem do floral doce ou do frutado adocicado comum. É fácil de usar. Essa versão aqui dura mais tempo na pele, mas também é uma versão que você pode usar sem moderação. Ela não é um perfume pesado, que sufoca. É um perfume bem adequado para o nosso clima e que mantém toda a riqueza do 24K, porém, num frasco muito bonito também, arredondado, uma cor amarelada que, de fato, remete a algo dourado, a ouro. E é um perfume que entra entre os meus favoritos da marca, com certeza. Bom que eu tenho um frasco grande, porque eu vou poder usar ele de maneira abundante, que eu já gostava do 24K anterior, agora com uma potência maior, com uma base mais resinosa, ele ficou perfeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem.